A cidade de Laranjeiras vem ganhando destaque por um motivo nada agradável, a onda de arrombamentos e assaltos no município. O alvo mais recente dos assaltantes foi uma igreja evangélica que fica perto do cemitério da Misericórdia. Os assaltantes entraram por uma das janelas do local que está em construção e levaram instrumentos musicais, além de um dos pedestais da igreja. A denúncia feita pelos responsáveis pela igreja, em conjunto com as investigações que já vinham sendo feitas pela Polícia Civil, possibilitaram a prisão de dois responsáveis pelo crime. Nós estávamos investigando essa dupla já há um tempo e com o apoio da comunidade, dos colaboradores, nós conseguimos dados, informações, provas contra a dupla e que motivou a representação pela prisão que foi decretada e nós cumprimos na semana. Eles estão presos por furto, qualificado e também por roubo. Eles praticaram esses crimes agora no mês de novembro, mas nós já identificamos outros crimes que foram praticados desde o início do ano. Edginal da Silva Ribeiro, de 38 anos, e José Wilker da Conceição Rodrigues, de 27 anos, já cumpriram pena por homicídio e Edginal é acusado ainda de crime de extorsão. O trabalho da polícia possibilitou ainda a recuperação dos pertences furtados da igreja, que segundo o pastor Cláudio Júnior, foi motivo de satisfação por parte dos fiéis. Essa foi a terceira vez, e graças a Deus a polícia vem trabalhando bem, a polícia civil e militar, e conseguiram fazer, estão fazendo aí o desfecho dessa quadrilha.